Calma, calma, já te explico porque que tá mudo Veja o vídeo e veja como consertar esse defeito do alto-falante Alto-falante? Que alto-falante? Do fone de ouvido que não sai som Acompanha o vídeo e veja como é que funciona Primeiro que a coisa que a gente tem que usar Multímetro Analógico Se você não viu esse vídeo aí sobre multímetro analógico e multímetro digital Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês verem Vou colocar em X1 Por que? Colocando em X1 quando encostar aqui Deixou curto, quer dizer que tá passando corrente Beleza O por que disso? Como esse fone de ouvido a gente tá plugando e não tá saindo som Quando a gente colocar aqui de um lado e colocar na outra ponta Vocês vão ver logo em seguida Ele vai apitar Entendeu? Igual aqui, por exemplo, a gente já sabe que ele não tá em curto Estaria em curto se eu fizesse por exemplo isso aqui Foco no dedo Não tá em curto Não tá em curto Agora aqui É o mesmo Vou abrir o fone de ouvido e já vocês vão entender melhor isso aí Beleza Agora que foi aberto você vai entender melhor como funciona o mochil Vou encostar aqui no terra do fone de ouvido E vou testar lá na outra ponta Vamos ver aqui Nada 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 Não passou nenhuma corrente Já sei que o terra dele tá quebrado Agora vamos aqui Nada 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 Nem o fio do meio Então vamos aqui no outro Também não deu nenhum sinal Nenhum sinal Nada Nada Beleza A maioria desses problemas dá aqui no pé Do Do fone de ouvido, né? Do plug P2 Ou Aqui No início do fone Vamos testar primeiro nessa parte aqui Vou cortar ele e vamos ver se ele vai passar corrente Segurei o vídeo Aqui tem três fios Só que pra fazer o teste nele vou ter que estanhar a ponta dele O porquê disso Ele é um fio e ele é pintado, entendeu? Eles passam uma tinta de proteção nele Ou você raspa com a faca ou passa o estanho como eu vou fazer aqui agora Então vocês podem ver, eu estanhei as pontas do ferro de solda Entenda o seguinte Aqui são três fios, certo? Ó, três fios Que a gente pegou e estanhou e a gente mediu no começo do vídeo E aqui São quatro fios São dois fios Para cada alto-falante Então me explica uma coisa Como que sai três fios daqui E chega quatro aqui Aí eu te explico o seguinte Aqui, ó Tem um duplicador Ou seja Esse duplicador aqui não vai deixar fechar curto na ponta Mas mesmo assim ele vai funcionar, ó Eu peguei e retirei o conectorzinho Aquele cabo do alçazinho no começo do vídeo Peguei, já tinha estanhado, né? Medi Os dois tinham dado como curto e outro não Então ele vai ficar da seguinte maneira Vai ficar assim, ó Aqui No primeiro Tá vendo aqui, ó No terra Ó Curto 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 Beleza Fechou No do meio Curto 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 Nota que tá saindo um barulho menor Em alguma posição, por exemplo Aqui é um barulho, ó Aqui é outro, ó Ó Ó São barulhos diferentes Porque ele já tá passando pelo duplicador Ó Curto Ó Ó Ó a diferença Passando por todos Passando por todos Como eu testei nos fios separados Ele Um fio realmente não vai dar Como curto Mas quando você plugar no Soldado no P2 Ele vai dar Vai dar certo Vai dar curto em todos Mas Daquela maneira, ó Ele vai passar pelo duplicador Não esqueça isso Tem o duplicador lá Terra Ó Curto Semicurto Ó É bem diferente do que eu fazer aqui Tá vendo, ó Ó Curto total Olha a diferença Olha a diferença, ó Cluguei ali Tá vendo Não tem erro Então O nosso grande defeito Estava aqui no pé do fone No pé do fone É isso que se fala? No começo do fone Eu cortei Igual vocês viram no vídeo Abri ele Depois a gente vai colar de volta aqui Eu já sei agora que tá funcionando Que o defeito era no pé do No começo do fone aqui Vou colar de volta E você volta E você vê o estágio final Depois de montado Tudo aqui Como é que vai ficar Beleza? Muito bem Você viu hoje como Segura Consertar o fone de ouvido A gente se vê no próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal É você mesmo que tá adotado na tela Escreve o canal embaixo aí Metas de vídeos Mil inscritos até o final do ano E vai ficar mais dois vídeos Sugestões, hein Acompanha aí Deixe seu comentário embaixo Se te ajudou Ou se vai ajudar alguém Marca aquele seu amigo Que tá com fone de ouvido fudido Igual esse aqui E você Eu não sei se vocês repararam Eu não tô criando mais vinheta Sempre faço uma coisa diferente Em todos os vídeos Pra não deixar vocês Tipo Naquela expectativa Nossa Hoje vai ser a mesma vinheta de sempre É Vai ser sempre uma coisa dinâmica Pra agradar vocês Cenário novo Iluminação nova Iluminação Vídeos Vídeos novos Qualidade de áudio melhorado Eu tô sempre buscando o melhor pra vocês Tanto pros meus clientes Tanto as pessoas Que estão vendo Aleatoriamente Tem pessoas de São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Manaus Ah Maceió Aliquemes De Paraná Rondônia Rio de Moura Curitiba E por aí Nossa É muita cidade Seu comentário aí mesmo Você vai ver alguns vídeos anteriores Tem pessoal de muito longe mesmo Que acompanha o canal O canal Dolores e PJ Informática Aqui você aprende De uma forma divertida Todo mundo merece A gente se vê no próximo vídeo Valeu A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti